Olá, bem-vindo de volta. Agora vamos continuando aqui com os webhooks. Na aula passada eu mostrei para você como faz para poder pegar, para simular um evento que o Paypal envia para o seu site. E aqui foi o resultado. O resultado foi esse daqui. Legal, mas agora eu quero começar a entender como que funciona o código de verdade que eu vou usar para poder receber os eventos do Paypal. Então você vai entrar nesse endereço aqui. Você vai entrar no GitHub, Paypal, barra Paypal, PHPSDK, barra Wiki, barra Webhook Validation. Aqui ele fala exatamente como você tem que colocar o seu código para começar a receber os eventos do Paypal. Então eu vou copiar isso daqui. Essa parte aqui eu vou comentar, porque é para você receber também essa parte. E vou colocar logo aqui em cima. Vou colocar aqui em cima. Ah tá, eu vou fazer o seguinte também. Para ter certeza que vai ser um post que eu vou receber nesse arquivo, request method vai ser igual a post. E vou colocar lá embaixo. Deixa eu colocar aqui. Tá certo, agora só vou formatar isso aqui. Só vou identar isso aqui. Tá certo, agora para ter certeza que é um post que eu vou receber nesse arquivo, então eu coloquei isso daqui. Você pense nesse Webhook.php como se fosse esse arquivo aqui, esse arquivo Webhook que você colocou aqui no Paypal para começar a receber os eventos lá do Paypal. Então isso daqui eu estou simulando através desse Webhook.php. Legal, agora deixa eu só voltar aqui e pegar aqui em cima, deixa eu ver, eu estou trabalhando com esse Webhook Event. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nisso daqui. Ctrl V aqui. Então eu só vou colocar use. No caso use tem que ser minúsculo, lógico. E vou colocar, opa, não foi? Agora sim vai. E vou colocar um ponto de vírgula no final. Agora aqui eu posso tirar isso e deixar somente o Webhook. Legal. Agora aqui eu tenho esse FileGetContents.php.input. O que isso daqui faz? Ele pega todos os eventos que estão vindo para o meu site, que estão vindo para esse Webhook.php que o Paypal envia. Eu estou pegando justamente através desse PHP, dois pontos barra barra input. Quer entender melhor como ele funciona? É o seguinte. Eu vou vir aqui, colocar File, File, Put, Contents. Eu vou colocar dentro do, vai ser o Webhook, ponto txt. Vou colocar esse body received. Você vai ver que ele vai colocar dentro desse webhook.php O conteúdo que eu receber através desse PHP Input Isso daqui, ele vai pegar através disso aqui Os eventos, vai pegar os eventos não Deixa eu colocar de uma maneira melhor pra você entender Ele vai pegar todos os posts que o Paypal vai enviar pra você Então o Paypal enviou um post pra você Através disso daqui, ele vai pegar todo o conteúdo desse post Agora, deixa eu só colocar um die aqui e fazer o seguinte Eu vou abrir agora o postman, eu já mostrei pra você o postman E vou chamar aqui o localhost 888-pageswebhook.php E vou colocar o seguinte Aqui dentro do postman, eu tenho isso daqui Eu tô chamando o post, tô chamando o webhook.php E vou enviar um post, então aqui eu tô colocando que é um post Eu vou enviar o corpo, eu vou enviar isso daqui XWWW form URL encode Eu vou mandar uma query string pra ele Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em send Cliquei em send, não retornou nada porque eu não falei pra retornar nada Agora eu vou abrir Aqui a barra lateral, eu tenho esse webhook.txt Olha o que ele retorna Ele retorna o valor Quer dizer, o índice, o valor O índice e o valor Ele retornou uma query string, tá vendo? Isso daqui é uma query string, que eu estou enviando através da URL Aqui no meu postman, tô enviando através da URL Mas só que agora é o seguinte Quando o Paypal, ele envia pra você um evento Ele envia no formato JSON E pra isso, eu já tenho pronto aqui O JSON que nós geramos na aula passada No finalzinho da aula passada Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar o RAW E vou colocar o JSON Então, tem aqui o JSON E vou clicar em send Cliquei em send Vamos dar uma olhada aqui agora Olha o que aconteceu Ele guardou dentro do webhook.txt Esse JSON aqui Que o Paypal, ele enviou Mas no caso, o Paypal não enviou de verdade Isso aqui é que eu já tinha pronto Dos testes que eu já tinha feito anteriormente Então, vamos continuar aqui com o código Sabendo disso, sabendo que esse Paypal Ele recebe os posts Exatamente como eles enviam pra nós Então, eu posso tirar isso daqui Logo aqui embaixo Eu tenho o try e tenho o catch No try, o que ele tá fazendo? Tô atribuindo pra esse output O retorno aqui desse validate and get received event Olha o nome do método que ele criou Validate and get received event Validar e pegar o evento recebido Qual evento? Aqui, através desse body received Aqui, ó Que ele tá pegando através desse file get contents PHP input E vamos dar uma olhada nesse validate and get received event Então, eu vou vir aqui Webhook event Vou dar o ctrl-c Vou vir aqui Ctrl-v e achar E automaticamente, ele já achou aqui, ó O primeiro método que eu encontrei Foi ele Validate and get received event E ele é um método estático, tá vendo? A public static Justamente, ele está chamando aqui Webhook Dois pontos Dois pontos Validate and get received event Isso aqui é um método estático Agora aqui, ele está passando O body O API context O API context Qual que vai ser? Vai ser API Chamando o método Chamando o atributo API Isso aqui eu já mostrei pra você Eu vou voltar aqui No Webhook event E olha o que ele está fazendo Se o corpo No caso, isso daqui Que o PayPal está enviando para nós Se ele for nulo Ou se ele for vazio O que vai acontecer? Ele vai retornar isso daqui Body cannot be null or empty E se A validação aqui Do JSON validator Esse JSON validator Ele verifica se O evento que estão mandando para nós Através desse Aqui desse Pega pinput Que ele está pegando o evento Se ele é Um JSON ou não Se ele não for um JSON O que vai acontecer? Vai mostrar essa mensagem de erro Request body is not valid JSON O que você pode fazer também? Você pode guardar Aqui dentro Do if Desse if Desse if Você pode guardar Um log Você pode guardar Você pode gerar um log Por exemplo Se alguém tentar enviar uma requisição Para o seu site Através de um post mesmo Através até daquele post menu Daí A requisição Não for do tipo JSON E também Se for nulo Ou se tiver vazio Você grava em log Para ter um controle maior Eu vou abrir esse JSON validator Esse JSON validator Está aqui Validate Essa string Ele está dando JSON decode Nessa string JSON last error JSON erro maior Tudo isso aqui Está verificando Se realmente Ele é um JSON Através desse Validate Legal Agora aqui Embaixo Object Igual new webhook Body Esse New webhook event É esse daqui Deixa eu só Abrir aqui Espera aí Cadê? Espera aí Eu vou dar um Ctrl C Nisso daqui Ctrl V Deixa eu dar uma olhada Para ver se tem um construtor Isso daqui Eu acho que não tem Não tem um construtor Então eu vou achar Esse Paypal Model Model Não Model Paypal Model Aqui eu tenho certeza Que ele deve ter Um construct Está aqui Tem um construct Aqui no webhook event Ele está instanciando Aqui dentro desse método Cadê? Dentro desse método Validate And get received events Aqui ele está instanciando Esse webhook event Quer dizer Que eu estou passando Para esse construtor Do Paypal Model O data Está vendo aqui? Daí ele faz a verificação Switch Se o tipo de dados For nulo Aqui não faz nada Se for do tipo string Ele faz a validação Do JSON Daí aqui Diz from JSON Se for do tipo array Daí ele usa isso aqui Diz from array É legal você entender Como que funciona As classes por dentro Daí aqui Do get id Se for Igual nulo Ele retorna isso aqui E dê atribute Not found Pode perceber Que as validações Que ele faz Através desse Validate And get received event É para ter certeza Absoluta Que é Um evento Lá do Paypal Para não ter erro Nenhum Porque se alguém Começar A enviar eventos Para você Começar a enviar Eventos Não Começar a enviar Posts Para o seu site Mesmo se for do tipo JSON Com esse tipo De validação Aqui desse método Se ele ver Que não é Do Paypal Com certeza Ele vai retornar Um erro E não vai acontecer Problema nenhum Com o seu site Que é justamente Aqui O que ele está falando Está vendo Webhook event ID Provided In the data In the data Is incorrect Quer dizer Que o evento Ele não é correto This could happen Isso pode acontecer Se qualquer um Tentar enviar Uma requisição Fake Do Paypal Aqui Para o seu site Então Aqui ele já verifica Se é uma requisição Válida Que estão enviando Para o seu site Ou não Então isso daqui É uma maneira Segura De pegar os eventos Que estão enviando Para o seu site Agora aqui dentro Do Webhook De novo Eu tenho isso daqui Output Output To JSON Então agora Você pode pegar Os dados Através de um JSON Ou você pode Vim aqui Colocar To Array Se eu voltar aqui No Deixa eu só fechar isso No Webhook Event Eu vou achar O To JSON To JSON Find Não é nesse Quando você procura Numa classe E não encontra o método Você procura Nas outras classes Que ele está usando Para estender Qual outra classe Que ele está usando Para estender É o PayPal Resource Mod Então eu vim aqui Ctrl F To JSON Find Ele não achou Então Com certeza É aqui no PayPal Model Eu vim aqui Ctrl F To JSON Tá aqui Achou o To JSON Tá vendo Então isso daqui É um retorno Através do JSON JSON Code Tudo certinho Se eu quiser usar O To Array Vamos ver se ele tem O To Array To Array Find Tá aqui O To Array Então o retorno Que o PayPal Está enviando para vocês Se você quiser pegar Os dados Através do Array É só chamar o To Array Aqui está passando Aqui O To JSON Se você quiser pegar No formato De um Array Para ficar mais fácil De pegar os dados Você pode fazer To Array Pronto Agora você pega Esses dados Você vem Coloca por exemplo Data Vai ser igual Output To Array E aqui agora Você pega os dados Por exemplo Data O ID Você pega o Data Vai ser Qual que vai ser o outro Vai ser esse daqui Quer ver? Só voltar aqui No Tem o ID E tem o Create Time Tem o Resource Type Tem o Event Type Tem o Summary Se você quiser pegar Esse daqui O Status É só você vir E colocar o Status Aqui Se você quer pegar o Status Esse Deixa eu só achar ele O Parent Não Isso aqui é do Invoice No Invoice Não vai ter aquele Parent Mas Com o To Array Agora você pode pegar Esses dados No formato de um Array E ir trabalhando Do jeito que você quiser Por exemplo Eu vou pegar isso daqui Ctrl C Se Vim aqui If Se o que? Se o Data Se ele for igual O que? Invoice 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 Cancelled Daí eu faço Uma coisa Daí Eu posso copiar Isso daqui Ctrl V Se for do tipo Desse tipo aqui Quer ver? Desse tipo aqui Payment Sale Completed Daí Ele faz outra coisa Daí agora sim Eu posso pegar Aquele Como que se chama? Aquele Parent No caso Isso daqui Deixa eu só voltar aqui Pera aí Webhook Simulator Deixa eu só fazer o login Porque ele acabou fazendo Logout sozinho Login Acabou dando uma travadinha Agora foi Aqui no Webhook Simulator Eu vou passar qualquer endereço Porque se você passar qualquer endereço Ele vai funcionar Eu quero pegar esse evento Payments Cadê? Completed Send test Agora Ele pegou O JSON Esse formato Aí eu quero pegar isso daqui O Parent Payments Pode perceber que o Parent Payments Ele está dentro do Resource Então você vem aqui Coloca O ID Vai ser igual Data Vai ser Qual que é o nome? Deu branco agora Vai ser Resource E qual que é o outro índice? Vai ser Parent Payments Agora você tem o ID Que ele está retornando Para o seu site Daí você pode fazer A mesma coisa com todos Pode fazer com todos Esses daqui Se eu quiser pegar Por exemplo Payments Mode Pode pegar através Desse índice aqui O Create Time A data que cadastrou Que fez o pagamento Coloca aqui o Create Time Quer dizer O Create Time é esse Tem aqui o Amount O Amount Olha aqui Pegando o Total Está vendo? Total Currency No caso eu quero pegar O Amount Quero pegar o Total Daí você vê Que o Total Está dentro do Amount Que está dentro do Resource Então Eu venho aqui Vai ser o Total Igual Vou até copiar Isso daqui Está o Resource Vai ser Amount E vai pegar o Total Aqui Então agora você pode pegar Através desse True Array Os dados formatados Dessa maneira Bem, bem fácil Viu que simples É trabalhar com os Webhooks? É muito mais fácil Do que trabalhar Com o retorno automático Do PagSeguro E aqui Se você quiser Também Trabalhar Aqui Eco Eco não Vai ser Data Vai ser igual JSON Decode JSON Decode Aqui o Output Quando eu coloco O JSON Decode Isso aqui agora Vira um Array E eu posso trabalhar Dessa maneira também Sem problema nenhum Agora tem várias maneiras De você trabalhar Agora você pode pegar Todos os eventos Que ocorrerem com você Você vai ter que colocar Ou criar uma classe Especialmente Para trabalhar com esses eventos Aqui Ou você pode Coloca aqui dentro Do Try Você coloca um If Para todos os eventos Você vem aqui Você viu Que aqui Deixa eu só voltar No dashboard Só voltar aqui No Paypal Test Você viu que você Está recebendo Todos esses eventos Você configurou Para receber todos esses eventos Agora você tem que ir aqui Colocar um If Para cada um deles Para trabalhar De uma maneira Diferente Para cada um deles Mas se você ver Por exemplo Com o Invoice Tanto para cancelar Como para o Invoice Pago Ou Invoice Retornado Sempre se eles forem Trabalhados De uma mesma maneira Então você pode Reaproveitar o código Esse Payment Sale Completed E o Payment Sale Denied Se eles forem Trabalhados da mesma maneira Daí você pode Reaproveitar o código também Daí você vê Do jeito que você Quer trabalhar Mas eu Quando eu for implementar O Paypal No meu site Porque eu vou implementar No meu site Para começar a receber Através do Paypal Porque o PagSeguro De vez em quando Ele dá uma mancadinha Então eu vou Trabalhar dessa maneira Eu vou criar uma classe Exclusiva Para trabalhar Com cada um Dos eventos Que eu quero receber Eu vou criar uma classe De eventos Eu venho aqui Vou dar só um exemplo Para você Bem simples Dentro de Pode ser dentro de Paypal Mesmo também Vai ser Events Ou eventos Events.php Aqui dentro Coloco o php Namespace Vai ser App Barra Vai ser Classes Barra Paypal Class Vai ser Events Como eu ainda não pensei Em como fazer Essa classe Então eu vou fazer Meio que Rapidinho aqui Da minha cabeça mesmo Porque eu devia Se eu fosse criar Uma classe De eventos Eu vou ter que parar Eu vou ter que pensar Exatamente como Que esses eventos Eles vão trabalhar Eu posso pensar O seguinte Eu posso criar Uma constante Para cada um Desses eventos Eu venho aqui Coloco uma constante Para esse Coloco uma constante Para esse Eu venho aqui No eventos Eu coloco Const E coloco Por exemplo Vai ser Qual que é o nome Desse aqui Cancel Será Cancel Envoy Daí você vem aqui Coloca igual Isso daqui Daí você vem E cria uma outra constante Para outro evento Isso daqui É só um exemplo Isso aqui não é Isso aqui não é Como que eu vou dizer Deixa eu só colocar aqui Isso aqui não é uma classe Que você vai poder pegar E aproveitar E no seu código Isso aqui É somente um exemplo Vai ser Payments Payments Approved Daí eu vou pegar O webhook Eu sei que tem aqui Completed Ctrl C E vou vir aqui No eventos E colocar Ctrl V Daí aqui embaixo Você cria Public Function Vai ser Verify Events Daí aqui Você coloca o evento Events Daí aqui você coloca Por exemplo Um switch Switch o que? Events E coloca aqui embaixo Caso Events Caso events não Caso For Cancel Invoice Cancel Invoice Daí eu faço Alguma coisa Por exemplo Eu coloco Vai ser Sei lá Validate Igual A new Validate Invoice Daí aqui você chama Uma outra classe Para poder trabalhar Com os dados Vindos Desse cancel Invoice Daí aqui você trabalha Do jeito que você achar melhor E também Passa aqui Os dados Os dados Aqui desse webhook Daí aqui no webhook Todos esses dados Aqui ó Esses dados aqui Esse data Daí você vai passar Aqui também Você vai passar aqui também Para poder passar Para esse validate Para poder validar aqui dentro O validate não Vai ser Agora não estou conseguindo Pensar no nome Mais fácil De entender O que está acontecendo aqui Esse validate Daí você vai ter que colocar Um nome Específico Para o que isso daqui Ele vai fazer Daí aqui você coloca Um break Ponto e vírgula Eu vou pegar Isso aqui de novo Caso for Payments Approved Daí aqui você coloca Validate Payments E vai trabalhando Dessa maneira Agora aqui dentro Do webhook O que você vai fazer Você vem aqui em cima Use Só tirar isso daqui Use Vai ser App Barra Classes Barra Paypal Barra Events Agora você vem aqui Aqui dentro do try Coloca o seguinte Events Igual a new Events Events Eu vou chamar o método Qual que vai ser o método Vai ser esse daqui ó Verify Events Eu vou passar O status Vou passar isso daqui Vou passar o status E vou passar o data também Agora aqui dentro Dentro desse Verify Events Ele vai trabalhar Ele vai Fazer o que ele tem que fazer Porque agora Aqui dentro Ele está chamando Todas as classes Que eu preciso Para trabalhar Com esses eventos Do Paypal E se você não quiser Passar esse data status Aqui Se você quiser passar Somente o data O que você pode fazer Você vem aqui Tira Esse event E faz o seguinte Switch Data Vai ser Qual que vai ser Event né O que estava aqui É data event Data status Não data event Me desculpa É data status Se o status Caso for cancel invoice Aqui no caso O valor dele é isso daqui Ele chama essa classe Se não Chama essa Mas isso aqui Não é um código testado Meu Isso aqui eu fiz agora Para você Para você Ver como Que você pode Trabalhar Mas já é Um bom caminho Para você entender Como que você pode Chamar Criar uma classe Para trabalhar Com esses dados Sem precisar Colocar todos Os ifs Aqui dentro Porque fica mais fácil Você trabalhar Deixa eu só comentar Isso daqui Você chamando Um método Uma classe E um método Ao invés de você Ficar colocando um if Um if Um if Aqui dentro Que vai ficar Bem estranho O seu código Então é isso Esse módulo Sobre o paypal Ele está ficando Por aqui Qualquer dúvida Qualquer probleminha Que você tiver É só colocar aqui Embaixo da aula Ou colocar lá no fórum Se você não conseguir Pegar esses eventos Não conseguir pegar Esses webhooks Também coloca aqui Coloca no fórum Se você quiser Me contatar Através do Skype Também É só achar lá As soluções web Que eu vou te ajudar Da melhor maneira possível Que eu quero te ajudar A implementar esse paypal De qualquer maneira Então é isso Esse módulo Está ficando por aqui No próximo módulo Vai ser sobre o Stripe Que o Stripe É bem legal também Valeu Um abração E até mais